Legal. Bom, sobre lei seca. Sobre lei seca. Vamos lá. Sobre lei seca. Sobre lei seca, eu vou dividir a lei seca em dois tipos. A. Bem simples aqui, uma classificação bem simples. Leis curtas e leis longas e os códigos. Ok? Leis curtas, leis longas e os códigos. As leis curtas, vou dar um exemplo de lei curta aqui, lei de tortura. Lei de racismo. Lei de drogas. Até mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, 50 artigos. Ok? Mais ou menos 50 artigos. Mais ou menos 50 artigos. Úteis, né? Porque a lei de drogas vai ter mais de 50, mas úteis são 50 no máximo. Então, leis curtas. Leis longas. Mais de 50 artigos. E códigos, que aí depende, né? Então, você tem leis longas, que o código naturalmente já é uma lei longa, né? Então, você tem leis curtas, leis longas. Muito bem. Essa classificação aqui me permite adotar estratégias diferentes, se a lei é curta ou se a lei é longa, tá? Se a lei é curta, eu vou usar dois métodos. Eu vou usar a leitura remissiva, mais a leitura integral. Então, dois métodos. Leitura remissiva e leitura integral. O que é a leitura remissiva? A leitura remissiva é aquela que eu leio a lei quando citada no material. Ou seja, eu leio a lei, na verdade, o artigo, quando citado no material. Então, por exemplo, ele falou lá, de acordo com a lei tal, artigo tal. E aí, o que o aluno geralmente faz? Ele não vai lá e olha. Tem que olhar. Tem que parar e olhar, marcar, ver quais são os artigos, ver os parágrafos. Então, observação. Leia o artigo e todas as suas ramificações. Preciso, parágrafos, alíneas. Ok? Por quê? Porque, às vezes, ele vai falar assim, de acordo com o artigo 30 da lei tal, tal informação é x. Só que quando você vai ver a lei, a maioria das pessoas não vão parar a leitura e tá com a lei do lado pra ler. Mas é importante. Por quê? Porque, principalmente nos parágrafos, os parágrafos são as coisas mais importantes, porque geralmente nos parágrafos, o que você vai ter nos parágrafos? Exceções. Gente, parágrafo é uma... Aprendam isso. Aprendam isso. Parágrafo de lei é uma casa de exceções. É uma casa de especificidades. Então, você tem que ler os parágrafos. Principalmente se for parágrafo único. Aí que é muito importante. Mais importante. Legal? Outra. Os incisos, em geral, você vai ter classificação. Nos incisos, você vai ter classificação. Eu nem coloquei aqui na ordem, é correto. Então, é isso. Então, você vai ter, primeiro, a leitura remissiva. E também, nas leis, você vai ter que ter uma leitura integral. Ou seja, ler a lei toda. Até várias vezes. Já as leis longas e os códigos... Já para as leis longas e os códigos, eu prefiro fazer somente a leitura remissiva. Somente a leitura remissiva. Por quê? Lúcio, se eu conseguir ler integralmente todas as leis longas e todos os códigos, seria legal? Seria legal. Seria importante para os meus estudos? É, poderia ser importante. Mas é producente? Não. É contraproducente. Por quê? Porque você já tentou ler uma lei longa de mais 50 artigos, 100, 200, 300 artigos? Tentou ler o código? Ah, sim. Pega o código. Deixa eu colocar uma coisa importante para vocês aqui. Importante. Códigos não foram criados para estudo, mas sim para organizar a pesquisa da norma. Então, a ideia é que a pesquisa fique fácil, não o estudo. Gente, presta atenção. Presta atenção. A pesquisa, quando eu pego o código penal e eu quero achar um crime contra o patrimônio, pá! Tá ali. Mas a sequência da norma, ela não necessariamente me ajuda no estudo. Ou seja, a sequência não é didática. E muitas vezes me leva a erro de compreensão. Gente, eu respeito muito quem entende o contrário. Eu respeito muito quem entende o contrário. Mas eu não consigo pensar de forma diferente. Depois de tantos anos ensinando as pessoas, eu não consigo mudar essa opinião. Eu acho que é a melhor sugestão que eu posso dar para os meus alunos. Deixa eu pegar aqui um livro. Vou pegar um livro aqui. Deixa eu ver um livro aqui, bacana, para fazer um estudo com vocês aqui. Deixa eu pegar... Cara, eu estou ruim de livro. Vou pegar um livro de direito constitucional aqui. Vou pegar um livro de direito constitucional. Beleza? Depois eu volto aqui. Peguei o livro que é o meu livro do Pedro Lerner. Acho que é o único livro atualizado que eu tenho. Gente, que vergonha. Mas vamos lá. Deixa eu pegar um livro aqui que acaba... Um texto aqui que acaba que tem bastante letra da lei, né? Poder Executivo. Poder Executivo. Artigo 751. Ó, página 751. Poder Executivo. 751. Vamos lá. Poder Executivo. Notas introdutórias. Exercendo funções típicas, o órgão executivo pratica atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Atipicamente, o Executivo legisla, por exemplo, via medida provisória. Artigo 62. O quê? Aí ele diz. E julga no contencioso administrativo exercido em caso de defesa de multa de trânsito. Do IPEM, da CEMAB, da não sei aonde, etc. Então, olha só. Atipicamente, o Executivo legisla, por exemplo, via medida provisória. O que eu faço? Abro a Constituição Federal aqui. Lúcio, mas eu já li esse artigo, já estudei a Constituição, já li a Constituição. Leitura remissiva. Paro. Vou lá, artigo 62. Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil. Tem que estar com a Constituição do lado. Para pegar o artigo 62 aqui, diga até... 62. E dou uma olhada lá. Medida provisória. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias. Dê uma olhada aqui, rápido, e volto para o meu estudo. Tem que ler. Isso é leitura remissiva. O sistema de governo adotado... O sistema de governo adotado pela Constituição Federal, mantido pelo plebiscito previsto na ADCT, é presidencialista, influenciado historicamente, tal, 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 tal. Ponto 2. Presidencialismo versus parlamentarismo. Daí ele vai explicar o que é parlamentarismo, o que é... Aí, lá no ponto 10.4, ele fala o poder executivo na Constituição Federal. Aí diz assim, olha... O poder executivo estabelece, o artigo 76, é exercido pelo presidente da República e auxiliados pelos ministros. Então, artigo 76, vou aqui, isso é remissivo. A maioria vai passar batido. Eu quero acelerar a leitura. Não, paro. Ah, realmente, olha... O poder executivo é exercido pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. Não tem nenhum parágrafo, não tem nenhum inciso, não tem nenhuma linha. Siga em frente. Âmbito estadual. Em âmbito estadual, o poder executivo é exercido pelo governador de Estado, auxiliado, daí ele vai. Lá na frente vai falar assim, olha... Eleição do governador e vice-governador. Será realizado no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado quanto mais o disposto no artigo 77. Eu tenho que ler o artigo 77. A maioria vai passar batido. Vai passar batido. Se não tem... Ah, Lúcio, depois eu posso pegar o poder executivo e dar uma lida? Pode. Aí você vai pegar aquele tema que você estudou. Então, vamos lá. Observação. Indicado. Fazer a leitura integral por temas estudados. Exemplo. Estudou. Poder executivo. Com leitura remissiva. Após, leia os artigos respectivos da Constituição Federal. Não tem atalho, gente. Não tem atalho. Beleza? Pessoal, está passando um pouquinho do nosso horário aqui. Vamos ver aqui como é que está a galera agitada. Nesse interesse é ler e fazer o resumo, posteriormente questões? É, questões, gente. No primeiro momento... Gente, questões hoje vai servir para vocês retroalimentarem o resumo. Tá? Essa é a principal função das questões. Estudo da jurisprudência deve ser feito fora do ciclo perpétuo? Não. Estudo da jurisprudência e lei seca deve ser feito junto com o estudo do tema. Tá bom? Você pode ter um momento da semana para atualizar a jurisprudência, por exemplo, de ler os informativos da semana. Você pode separar isso fora do ciclo, tá? Se você quiser. Mas o ideal é que esteja tudo integrado, tá, Antônio? Tchau. Tchau. Tchau.